Olha só gente, trouxe ela aqui na Feira Livre da Cidade Vamos mostrar pra ela muitas coisas hoje A estação de trem, primeiramente, né Maria? E também vamos mostrar os gados que o povo vende aqui diariamente Aliás, diariamente não No sábado, eles vêm logo na sexta-feira à noite Já pra deixar tudo organizadozinho, né Maria? É Eita Maria, olha as cabrinhas ali, Maria Vamos ver logo as cabrinhas, Maria? Olha, vem cá Tu tem medo, Maria, das cabrinhas? Tu tem? Olha Maria, tu achou bonita? Hein Maria, tu achou bonita as cabrinhas? Acho Tu achou bonita? Olha Maria, os fãs Os fãs, Maria, ali, ó Tu quer falar com elas, Zé? Ah, pois faz o bé E olha só, gente, ela tá encantada aqui com as cabras Com os cabrinhas e as ovelhas Tu vai querer comprar quantas, Maria? Vamos gastar dinheiro, né? Vamos comprar as cabrinhas aqui na Feira Livre E tem um monte de gente por aqui Gente vendendo tudo Olha os burregos, Maria Cuidado, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, vamos se machucar Maria, agora eu vou mostrar pra vocês os cavalos e as vaquinhas Ai, eu tenho medo Tu tem medo? Não, mulher, mais rapidinho Bora aqui, ó E olha só, gente Vamos mostrar aqui os cavalos pra ir lá, Zégua Tu tem medo, Maria? Não faz medo não, mulher Olha aqui, tem um monte Tem um monte pra vender, ó Olha, Maria Olha Tu gostou? Gostei É bonita? Maria não é mais As pessoas não viajam mais por aqui, né, Maria? É, viajam mais Mas só que o pessoal viajava bastante Viajava bastante Tu já viajou aqui, Maria? Já Quando era pequena Sim Não é isso? Vamos aqui no trago assim na sensação Tirou água aqui? Olha só Como é que é? Sua mãe fez o quê? Carregava água daqui Água daqui pra lavar roupa Pra lavar roupa E também pra se alimentar Era, pra se alimentar Eita, danada Olha aqui, gente Aqui não existia água Não havia água Não havia água Aí o pessoal vinha pra cá Era, vinha pra cá Pra pegar água aqui Tem um negócio, né, Maria? Tem aqui Maria, vamos correr Vamos ali nos bichos, Maria Corre, mano Cidade, tu quer ver as bancas? Vamos olhar as bancas Vamos lá Vamos comprar a feira, Maria E olha só, Maria Tem um monte de bancas aqui O povo vendendo um monte de coisa É vendendo farinha Vendendo mandioca Olha lá Vendendo bastante coisa, Maria Cuidado pra não bater na cabeça, Maria Mulher, onde é que tá essas goiabas? Que Maria tá doida pra comer goiaba Cinco reais Preço de bolo E olha aqui na banca da amiga Vende maracujá Vende batata Banana e goiaba E também aquela uva Brinque Preço e qualidade Tu quer levar, Maria? Vamos gastar Corre, tá aqui nessa banca Querendo comprar o quê? Batata Pergunta ao rapaz Quanto é que é? Só 13 Olha 13 reais O preço tá bom? Tá barato? É a feira de João Câmara Tá barato sim, mulher Tá barato Tá barato Andando mais uma vez aqui Pela feira da cidade Mostrando pra vocês Aqui o artesanato A nossa cidade tem muitos artistas Também de todas as áreas E aí, meninas Bom dia Oi Como é que vocês estão? Maria tá aí vindo Maria vai comprar o quê, Maria? O copa Essa bonequinha Outra tá lisa Tá lisa Tá lisa? Eita, mulher Põe, vamos embora Vamos embora, mulher O sol danado Será que aqui vende caldo de cana, Maria? Eu sei Será que vende um pastel Pra gente lanchar aqui na feira? Olha só Vende em tênis Vende de tudo aqui Vende roupa É a feira Menina tem rede, Maria Olha Menina tem Menina tem Menina é rede, Maria Tá vendo? Tu gostou? A movimentação aqui é grande Na feira da cidade de João Cana Maria tá gostando demais desse passeio Eita, Maria Olha isso O que é isso aqui? Uma calcinha Uma calcinha? Tu quer uma dessa? Dá pra tu uma dessa? Dá não Dá não? Eita, mulher Põe, vamos procurar uma maior Tem aqui maior, Maria Olha Eita, uma vermelha Uma vermelha Vamos correr na feira mesmo Corre, Maria Corre Corre, Maria Corre Corre no neto da feira da cidade de João Cana É Maria Corre, Maria Corre Maria, olha O rapaz tá querendo mostrar pra você as bermudas Vinte reais, Maria Mas ela tá lisa, né Maria? Ela veio só dar um passeio Eita, danada Tá bom, Maria Vem cá Será que vende caldo de cana aqui na feira da cidade de João Cana? Vamos perguntar Vamos perguntar Onde é que vende? Um caldo de cana, né? Porque um calor desse, né Maria? Merecia um pastel com caldo de cana Tu tá com sede? Eu vou atrás aqui do caldo de cana Porque parece que a gente não vai encontrar Parece que na cidade de João Cana não vende mais caldo de cana Será que... Aqui tem Aqui tem? Será? Vamos perguntar ali, almoço Vamos perguntar Bom, gente Encontramos aqui um caldo de cana na feira da cidade de João Cana Moço, quanto é que tá o caldo de cana? Três reais Três reais? Vixe, Maria Já subiu Era três reais, Maria Já subiu Agora é três Olha só, gente Estamos aqui na feira da cidade de João Cana Tomando o famoso caldo de cana Porque, olha só Quem é nordestino que nunca tomou um caldo de cana? Pelo amor de Deus Tu tá gostando, Maria? Ai, focaduda Maria, mulher Toma o caldo de cana aí Mulher, tá gostando do caldo de cana? E essa cara? Tu não tá gostando, não? E olha só A gente vamos fazer aqui um brinde de caldo de cana Oh, delícia Ei Não acredito E olha só Que eu encontrei aqui na feira da cidade de João Cana Vendendo empadinha Mulher, tá quanto a empadinha? R$1,50 Ei, preço e qualidade Gostosa toda É a melhor do João Cana A melhor da cidade Gente, a Aline vai nos presentear com uma empadinha Ei, vamos provar agora Agora, Maria Eu vou ver se é boa Tu quer um pedaço Ei, gente Boa toda A Aline tá aprovada Viu aqui a empadinha? Olha só Quem encontrar a Aline na feira da cidade de João Cana Ela está sempre vendendo aqui todos os sábados Aquele lanche gostoso, né Aline? E é desse jeito Pega, Maria Vem provar também Chega Empadinha, Maria? Tá Estás gostando? Estou Bem gostosinha? Bem gostosinha E o caldo de cana? O caldo de cana gostei bem Não gostou muito não Galerinha, a gente continuando o nosso passeio aqui pela feira da cidade de João Câmara Maria ainda continua comendo um pastel Tu gostou desse pastel, Maria? Gostei Tu gostou? Sim, Maria E olha só, gente É muita gente que vem aqui nos visitar No sábado A feira é gigante Fazer aqui um 360 360 para vocês conferirem de perto Todas essas bancas O povo vende roupa Vende calçado Vende açaí Vende fruta Vende carne de coco ali no mercado E muitas coisas Vamos lá, Maria No mercado? Tá sentindo calor Bom E continua com esse pastel, é? É Vamos passando por aqui, mulher Pelas bancas Porque é muita banca Para não bater na cabeça Bom dia, gente É o povo vendendo macaxeira Vendendo batata Vendendo caju Olha, Maria Caju, olha Olha, caju, mulher Temos imbu, olha É o pessoal vendendo imbu, abacate Muitas coisas E pensa numa feira bacana, Maria Olha Vou botar você no braço Para você não se perder na feira Para você não se perder, Maria A gente vai continuando o nosso passeio Aqui pela fila da cidade de João Câmara A Maria está super feliz Já dançou Já comeu pastel Tomou caldo de cana E agora a gente vai no mercado Para ver se encontra Aquela carne de porco Para o almoço, né, Maria? Bora, mulher Vamos ver Será que ainda tem? Será que não? Chegando aqui no mercado público da cidade Maria ainda está comendo Esse pastel Esse pastel não acaba hoje, não? E estamos aqui, olha De frente ao mercado público Maria, vamos ver Se ainda tem carne de porco, mulher Tu quer comer carne de porco no almoço, é? Minha carne de porco Carne de porco, Maria? Vem cá, Maria Maria, vamos ver se você vai encontrar ainda Carne de porco para esse almoço Não, mulher, não pode falar isso, não Eu queria comprar uma carne de porco? Eu estou cuidando do barco Está com a visiteria Então, mulher, vamos embora para casa Não vai dar tempo de comprar mais essa carne, não Outro dia a gente volta aqui no mercado e compra Porque está difícil Você vai ter que comer aquele franguinho mesmo Lá que você temperou Você vai comer lá o prango, está certo? E também já lancheu, né? É, já lancheu Vamos embora, vamos embora, vamos embora Para casa, Maria Vamos embora, mulher É, só está quente Não está quente, tá? Não está quente